E hoje aqui pela rua João Teodoro, esta molhou o brasa, hein? Shopping K. Ali à frente o shopping total, shopping normal. Aqui nós vamos dobrar a direita na rua Rodrigo dos Santos. E hoje tudo moiado, trânsito fácil para se andar, não tem ou pouco ou não tem nada na rua, né? Pouca gente na rua, hoje o pessoal resolve andar na calçada, exceto os carreteiros, carreteiro tem que andar na chuva, não tem jeito. Aí não há como. Aqui é o shopping Voltea Premium. Vamos entrar aqui na garagem do shopping Voltea Premium. É isso aí, ó. Vamos entrando aqui na garagem do shopping Voltea Premium. Passar pelo primeiro piso ali, vamos até o segundo piso. O que nós quer tá aqui embaixo. Vamos ver se nós achamos o busque que nós procuramos. Olha, galera, hoje é sábado, hoje é sexta-feira, hoje é terça-feira. Olha como tá vazio. Pouquíssimos ônibus. Normalmente esse aqui teria que tá alocado. Pouquíssimos ônibus. Pouquíssimos ônibus.